No outro jogo de domingo, Paulo de Fronten venceu o Rio Claro em casa. Confronto com o clima de revanche. Ano passado, Paulo de Fronten e Rio Claro se enfrentaram na semifinal. E deu o Rio Claro, que avançou para uma final inédita. A gente veio para esse jogo contra o Rio Claro com pensamento de revanche. A gente precisava mostrar para a torcida e a gente não podia perder três vezes para uma mesma equipe na mesma competição. Avisei para eles, tivemos duas derrotas para eles no passado, que hoje não seria a terceira. Para escrever uma história diferente, a torcida lotou o ginásio Iracy Gaiara e ajudou o Paulo de Fronten, de azul e branco, a abrir o placar com o Magu. Giovani bateu cruzado e Cauã desviou. A bola foi no ângulo, 2 a 0. Paulo de Fronten marcou o terceiro com o Luquim. Rio Claro teve muitas chances, mas a bola parava sempre no goleiro Lucas. Os visitantes tiveram a chance de diminuir com Rodrigo Alberto, mas Lucas defendeu a cobrança de pênalti. Rio Claro só conseguiu vencer o goleiro no último minuto com Felipe. Só que não tinha mais tempo para reagir. A vitória deixa Paulo de Fronten mais perto da semifinal. Agora basta um empate no próximo domingo fora de casa para avançar e seguir sonhando com o bicampeonato. A gente ganhou o jogo dentro do vestiário. O que a gente falou, que a gente concentrou durante a semana, nos treinos, e a gente contra Rio Claro veio com uma postura defensiva e explorando o contra-ataque. E foi assim a maioria dos nossos gols, no contra-ataque. Vamos trabalhar durante a semana, ver os pontos positivos que tivemos hoje, pontos negativos, minimizar os erros e tentar sair de lá classificado para mais uma semifinal. E o Claro vai ter que vencer para levar a decisão para a prorrogação. Tem um jogo da volta, na nossa casa, nas dimensões realmente a gente consegue jogar, uma quadra de 40 por 20, onde os espaços vão aparecer. E agora está tudo aberto, a equipe está focada, preparada. A gente perdeu o jogo, onde era obrigação deles vencerem, e agora a gente vai fazer o nosso dever de casa. Nossa torcida é de extrema importância, porque jogando lá eles sempre nos apoiam, a gente ainda não perdeu jogando na nossa quadra. Então queremos convocar eles para ir lá, apoiar, fazer uma grande festa. E tenho certeza que com muito esforço a gente vai sair de lá com a classificação na semana que vem. Os jogos de volta são no próximo fim de semana. É isso aí, Sol. Igualzinho nesse fim de semana. Quem jogou sábado volta a jogar sábado, quem jogou domingo volta a jogar domingo. E lembrando que no sábado, Piraí venceu o Barra Mansa em Barra Mansa e Porto Real e Três Rios empataram. Então no próximo fim de semana, para você já ir se planejando e organizando a sua torcida para prestigiar a sua cidade, a gente tem Piraí e Barra Mansa no centro de eventos em Piraí. Lembrando que Piraí venceu o jogo de ida e joga por um empate no tempo normal para se classificar. Outro jogo de sábado, também às duas horas da tarde, é Três Rios e Porto Real no Complexo Esportivo Social Olímpico em Três Rios, Três Rios jogando em casa. Isso aí. Aí deu empate na ida. Quem vencer na volta no tempo normal avança. Aí no domingo, a gente tem os jogos de volta desses que a gente acabou de acompanhar nas reportagens, né? Sempre 11 horas da manhã. Rio Claro e Paulo de Fronten, no ginásio Silvano dos Santos Arruda, o Batatão em Rio Claro. Como você acabou de ver, Paulo de Fronten venceu ontem e agora joga pelo empate para chegar às semifinais. E no outro jogo de domingo, vamos dar uma olhadinha, Mendes enfrenta Pati Dolférez às 11 da manhã no ginásio Nicola Sandora em Mendes. Pati venceu a ida, então se classifica com um empate. É isso aí. Lembrando que é sempre torcida única, a torcida do time mandante. E deixa eu explicar rapidinho para vocês a questão só da prorrogação. A gente pode ter prorrogação nesses jogos de volta se forem placares iguais. Por exemplo, Piraí venceu Barra Mansa. Se Barra Mansa vencer, aí a gente vai para uma prorrogação, que é como se fosse um mini terceiro jogo ali, uma prorrogação de dois tempos, de cinco minutos, com placar zerado. Aí Piraí, Três Rios, Rio Claro e Mendes, que foram os times que avançaram em primeiro lugar lá na fase de grupos, eles têm a vantagem do empate na prorrogação, se for preciso uma prorrogação. Então, com resultados iguais. Por exemplo, Piraí venceu. Se perder agora, se Barra Mansa vencer, prorrogação. Três Rios e Porto Real empataram. Um novo empate, prorrogação. Vantagem de Três Rios. Rio Claro, se vencer no tempo normal, vai para a prorrogação. Aí pode empatar. E Mendes, se vencer no tempo normal, prorrogação, com vantagem do empate para Mendes. Todos esses times que passaram em primeiro lugar. Lembrando que a grande final é no dia 24 de junho, em Valença, com transmissão ao vivo da TV Rio Sul. E tudo sobre a Copa Rio Sul de futsal, inclusive essas regras das quartas de final, estão lá no ge.globo.tvriusul. Rio Sul.